Vocês sabem que eu sou o cavaleiro do apocalipse, né? Sempre trago notícias daquele jeito, hein? Ó, já vou começar a live já trazendo aquela notícia aqui, ó, 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 daquele jeito. Vocês querem ver? Já vou começar logo com a notícia do cavaleiro do apocalipse, Chico Sepúlveda. Preste atenção, hein? Você que tá aí, esperando o final do ano. Vocês lembram que eu falei? Galera, é o seguinte, ó, espera até o final do ano. Então, vocês veem que o mercado é dinâmico, né? Igual você, geração Z, jovem dinâmico. Hã? Meninos e meninas, jovens dinâmicos do Brasil. Aí, a economia e o mercado é igual a vocês. Hã? É igual a vocês, tudo dinâmico, entendeu? A gente tenta prever uma parada e sempre vem outra pra dar uma rasteira e desfazer tudo que a gente pensa, hein? Eita, zora. Ó, recebi de uma fonte fidedigna, confiabilíssima, da indústria, uma das minhas fontes, E eu vou trazer aqui uma informação extremamente preocupante pra você aí, que quer comprar uma moto no final do ano, no último trimestre do ano. Quer comprar moto, quer comprar qualquer tipo de produto produzido na Zona Franca de Manaus. Não só moto, tá? Eletrodomésticos, motos, tudo que é fabricado ou montado na Zona Franca de Manaus, ó, muito provavelmente vai dar zerda, de novo. De novo, igual a 2023. Vocês lembram? Dezembro de 2023? Hã? A seca no Rio Amazonas, ó. Pois é. Vai acontecer de novo, se o governo, os responsáveis, não tomarem providências agora. Tá aqui, ó. Posicionamento Eletros sobre a seca nos rios do Amazonas. A Eletros, Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, ratificou seu alerta com o objetivo de sensibilizar as autoridades estaduais e federais, assim como a opinião pública, manifestando a máxima preocupação com a estiagem prevista para os rios da região amazônica em 2024. A seca, que já começou e com uma antecipação de pelo menos dois meses em relação ao período usual em algumas regiões do Amazonas, tem potencial para ser ainda mais severa do que a registrada no ano passado, ou seja, 2023, se consolidando como a pior da história. A Eletros, que é, repito, Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, mas, gente, toda a galera lá da Zona Franca de Manaus está no bolo, tá? A Eletros reitera os pedidos feitos desde o início de 2024 para que medidas emergenciais sejam implementadas para mitigar os impactos adversos da estiagem, em especial a drenagem nos trechos mais críticos dos rios. A licitação para o serviço de dragagem nos rios Amazonas, Solimões e Madeira foi mais uma vez adiada, estando agora prevista para esta semana de 17 a 21 de junho de 2024. Caso a drenagem não seja realizada de forma urgente e oportuna, teremos um segundo semestre marcado por impactos negativos de grande intensidade na economia e no meio ambiente, o que se converterá em uma nova tragédia social com o isolamento de várias cidades no interior do Amazonas. A paralisação das indústrias do polo industrial de Manaus e o consequente desemprego, o desabastecimento do comércio da região e a mortandade da fauna aquática. E o isolamento de cidades com danos incalculáveis à qualidade de vida da população são alguns dos enormes riscos que devem ser mitigados com a máxima eficiência e celeridade, ou seja, rapidez. Diante das adversidades desse cenário, o setor eletrônico está empregando todos os esforços para garantir que os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus continuem sendo entregues a todos os mercados consumidores do país. O polo industrial de Manaus tem grande relevância para a indústria nacional de eletroeletrônicos, tendo em vista que cedia a fabricação de todos os ar-condicionados, televisores, monitores, lavadoras de louça, micro-ondas, autorádios, set-top box nacionais comercializados no país. E eu vou acrescentar aqui motocicletas. A entidade acrescenta que ainda é possível que as ações preventivas para mitigar os efeitos da seca tenham resultados positivos desde que sejam executados ainda no próximo mês de julho de 2024. E aí, isso aqui foi publicado tem um dia. Foi publicado no dia 18 de junho de 2024. E aí volta para cá, presta atenção. Tio Chico, o que significa isso? Significa que vai dar zerda de novo, igual o ano passado, que a Yamaha pediu pinico, pediu PPU, teve que paralisar algumas montagens porque não conseguia atracar as balsas para poder liberar as motos. Vários de vocês que compraram motos da Yamaha não conseguiram receber as motos no final do ano. Muitos concessionários tiveram prejuízos, concessionários Yamaha. Sendo que esse problema, ele vem se agravando no decorrer dos anos, galera. Não é uma coisa que aconteceu, oh meu Deus. Não, eles sabem que isso acontece. O governo, o Estado, eles sabem que isso acontece. E a situação vai sendo empurrada com a barriga. E a gente fica, infelizmente, preso a essa estrutura lá da Zona Franca de Manaus. Eu absolutamente não sou contra a Zona Franca de Manaus, em particular. Muito menos pelos manauaras, pelo povo do Norte, de forma alguma. Mas eu reitero aqui o meu posicionamento. Uma Zona Franca não resolve para um país como o nosso. Eu apoio a manutenção da Zona Franca de Manaus. Mas eu apoio também a criação de pelo menos mais duas Zonas Francas. Porque a gente fica preso a essa situação e a incapacidade e o desgoverno. E a incapacidade e incompetência dos governantes. E olha que loucura. Mais um ano. E aí o que isso vai impactar na sua vida, amiguinho e amiguinha? Novamente, quem comprar produtos eletroeletrônicos ou até motocicletas pode ter aumento de preço, porque vai aumentar o frete. Pode ter algum tipo de atraso. E um atraso bastante desagradável, como aconteceu em quem comprou as motos da Yamaha. Porque a Honda, ela deu um jeito. A Honda, ela deu um jeito e continuou entregando. Mesmo assim, teve também algum impacto. Mas a Honda, ela sabe que ela não pode parar de entregar essas motos. A Honda deu jeito. A Yamaha não deu jeito. Mas, pelo segundo ano consecutivo, uma seca severa está sendo prevista. E agora, no dia 18 de junho, foi feito esse alerta pela associação, pela indústria, lá da Zona Franca de Manaus, mas especificamente a indústria de produtos eletroeletrônicos. Mas, gente, coloque nesse bolo também a indústria de motocicletas. Então, isso vai impactar totalmente naquele plano que eu disse pra vocês. Eu disse, gente, olha que loucura, né? A gente tenta pensar assim, pô, legal, final do ano vai ter um monte de promoção, certo? Porque muitas dessas montadoras, elas vão ter que queimar estoque pras motos que virão em 2025. Porque muitas motos em 2024, elas não estarão prontas pro M5, pro Promote. Então, tem até o final do ano. Ainda tem o restinho lá de 2025, aí até março de 2025. Essas montadoras ainda podem negociar essas motos. É o limite, tá? Mas, em tese, é 31 de dezembro de 2024. Mas, eu falei aqui pra vocês, olha, dá pra aproveitar boas promoções no último trimestre do ano. Aí vem o quê? O dólar pipocou. O dólar pipocou, tá? Vamos ver quanto é que o dólar fechou hoje. Bora lá. Dólar... Hoje, dia 19, tá? Dólar hoje. Bora ver? O estrago. Tá aumentando um centavo por dia aqui, ó. O estrago de hoje, ó. Presta atenção. 5,45. Ontem tava 5,44. Ontem, dia 18 de junho, 5,44. Hoje, 5,45, né? E aí, tá aí, ó. Só subindo, ó. A queda... A queda terminou no dia 15 de junho. Agora, só subindo. Só subindo. Então, quais são as perspectivas? As piores possíveis. E eu não tô dizendo pra você saia correndo, corra pras montanhas, vá pra concessionária, gaste logo o seu dinheiro, tire o seu dinheiro da aplicação e compre a moto. Não, não tô falando isso, tá? Aliás, cada um sabe o que faz com o seu dinheiro. Não estou falando isso, mas... Toda e qualquer previsão, ela vai pro saco quando a gente vê que tem os fatores climáticos com a seca dos rios lá do Amazonas, a incompetência dos governos da região amazônica, o alto custo do imposto e tudo mais, o dólar, porque tudo isso, o custo é dólar. Tudo, absolutamente tudo que tá lá na Zona Franca de Manaus é por dólar, é dolarizado. Absolutamente tudo. De um parafuso ao microchip. Tudo é dólar. Então, isso gera um impacto muito ruim nas previsões. E aí vem aquela minha brincadeira com a geração Z e o dinamismo. Gente, o mercado é dinâmico. Eu recebi essa notícia hoje, né? E, inclusive, esse post foi do dia 18. Ou seja, esse alerta já vem sido feito há dias antes, mas dia 18 tá publicado. E essa associação, ela está alertando. Então, você que tá assistindo, você vai ter que entender aí qual a sua necessidade e a sua urgência em entender que final do ano pode ter promoção? Pode. E terá, tá? Terão promoção. Vai ter promoção. Terá promoção de alguma moto. Teremos promoções de algumas motos. Mas será que essas motos, elas vão conseguir ser entregues? Não sabemos. Não sabemos. Será que as montadoras vão conseguir entregar essas motos a tempo pra essas promoções? Não sabemos. Será que a Yamaha de novo vai pedir PPU? Provavelmente, porque é uma empresa incompetente. Mas e as outras? Será que elas vão estar afim de pagar? Eu digo que a Yamaha é incompetente porque a Yamaha é a segunda posicionada no Brasil com quase 18% do mercado. 17,9%. A Yamaha, que tem 17,97%, ela vendeu 284.217 motos. E uma empresa dessa, vocês acham que não tendo nenhuma opção, não pensando em nenhum plano B pra poder escoar as motos, eu digo que é uma empresa incompetente porque a Honda fez o trabalho dela no passado e escoou as motos. A Yamaha, eu duvido que faça alguma coisa, sabendo que vai dar zerda. Mas aí, quando a gente pensa e nas outras montadoras que lá estão? Praticamente todas as montadoras, todas, estão lá. Todas. A gente pode contar no dedo, sei lá, três que não estão lá, cinco, talvez, três. Mas todas as montadoras, a grande parte das montadoras, das motocicletas, tudo está lá, na Zona Franca de Manaus. Então, isso aumenta o custo do frete. Isso pode impactar no preço das motos, até o final do ano. Isso pode atrasar na entrega das motos. Ou seja, motos que a gente está prevendo uma liberação nas concessionárias pode ter atraso. Isso gera todo o impacto. E, pra fechar, fazendo o link daquele vídeo que eu mostrei pra vocês do problema estrutural do Brasil em relação a... Esse país é uma piada. O problema estrutural dos portos brasileiros, estrutural, que não consegue... O porto de Itajaí, ele não está... Ele está em reforma. Ou seja, ele está operando 50%. E alguns portos não conseguem atracar, fazer todo o processo de liberação dos navios a tempo. Isso atrasa. Isso aumenta o custo do frete marítimo. E o Brasil não tem estrutura para receber esses navios e fazer todo o fluxo dessas importações. Por mais que a gente tenha um recorde de importações de veículos, de motos, não importa. O nosso país não tem estrutura para isso. Ou seja, vira o caos. Como já está. Porque há uma importação recorde de veículos elétricos, eletrificados ou híbridos vindos da China. Então é um país que não tem estrutura. Tanto na parte marítima, quanto na parte fluvial, quanto na estrutura também rodoviária. Estamos lascados. E aí é um alerta que eu estou fazendo. Não é uma recomendação. Eu não estou dizendo para vocês correrem para as montanhas. Eu não estou dizendo para vocês correrem para as concessionárias. Eu estou dizendo para vocês ficarem cientes do que pode acontecer. Ou seja, falei para vocês que teremos promoções. Teremos. Promoções de motocicletas até o final do ano. Provavelmente. Mas será que essas motocicletas vão chegar até as concessionárias? Não sabemos. noticletas. MENTO FU FU MENTO MENTO FU FU MENTO FANÇA FU FU MENTO INCHAS TEMS TO KNOW FU FU MENTO FU FU MENTO 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 FU FU MENTO FU MENTO 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri